Como criar um PLR utilizando ChatGPT, Tomé e Canva Esse PLR aqui que eu estou mostrando para você Receitas saudáveis, receitas ricas em nutrientes Foi criado em menos de 2 minutos E eu vou te mostrar como é que você pode fazer um PLR, um ebook super completo Com toda a estrutura correta para você vender muito E principalmente em uma área que você conhece Então isso é o que você vai aprender nesse vídeo Fala galera, a S&M por aqui E esse é mais um vídeo te ensinando como ganhar dinheiro utilizando ChatGPT Eu estou fazendo uma série que é um passo a passo do 0 a 45 mil só com ChatGPT E como eu já mostrei o resultado das minhas vendas E eu falei que você pode vender como afiliado Eu mostrei como você escolhe E eu também falei que eu estou criando o PLR Agora eu vou te ensinar como é que eu faço o PLR Principalmente agora que a gente tem uma facilidade Coisas que antes eu levava uma semana, duas O simples fato da gente ter várias ferramentas de inteligência artificial A gente conclui em um dia, em dois Então isso coloca muito dinheiro em seu bolso O quanto antes você aprender melhor Vamos direto para a tela do computador Aqui o resultado das vendas está aumentando E esse resultado eu vou estar sempre compartilhando com vocês E esse, como eu falei no vídeo anterior Foi especificamente do PLR que eu estou testando Então como é que nós fazemos? Você vai vir e vai selecionar o primeiro link aqui na descrição Para você ter acesso a essa ferramenta Tomé Porque a gente vai utilizar o Tomé, o ChatGPT e também o Canva Para você criar um PLR super diferente para vender muito Então aqui no Tomé você vai selecionar a opção de conectar Depois de ter selecionado essa opção você vai selecionar conectar com o Google Fez isso, você já vai entrar na sua conta Pronto, eu já estou na minha conta E agora, olha como é rápido Para você ver que eu não exagerei Aqui eu vou, literalmente, em menos de dois minutos Vou criar um PLR e eu nem vou cortar o vídeo Vou selecionar criar E eu vou colocar aqui, literalmente, como emagrecer com receitas Ou melhor, já vou colocar a chamada principal do meu e-book Eu já vou te explicar essa estrutura Mas eu quero que você veja na prática Que é rápido Vou colar aqui E vou apertar em Enter Deixa eu apertar Está criando a apresentação Enquanto cria Se você ainda não deixou o gostei Deixa teu gostei Porque essa ferramenta Ela faz toda a apresentação do seu e-book Depois que ela terminou Você pode ajustar o texto Pode ajustar as imagens Mas ela já coloca o texto, a imagem, meu amigo Se ela terminou o e-book para você em 10 páginas E você queria 50 páginas Você adiciona mais Então eu vou te mostrar aqui totalmente na prática Então eu mereço o gostei desse vídeo Porque aqui você tem conteúdo de alta qualidade Olha só o nível de qualidade que está ficando Nesse tempo Enquanto eu falei Já tem 1, 2, 3, 4, 5 Já tem 6 slides prontos Já está fazendo o sétimo slide Você tem noção do poder Você tem noção E é porque aqui nesse texto Eu quero deixar claro para você Você viu que foi um texto curto Agora qual é a grande sacada Eu testei aqui Essa ferramenta E quando você coloca um texto maior Principalmente se você quiser especificar O que vai ter em cada slide Ele já faz tudo bem rápido Então terminou Estou aqui com 8 slides E olha só o nível da apresentação Emagreça em 21 dias Exercícios, receitas e microtarefas São os 3 pilares desse e-book É só um e-book para exemplo O que eu estou utilizando Como eu estou mostrando para vocês Depois em outro vídeo Eu vou novamente voltar para ele E mostrar mais detalhes dele Aqui ele mostra todo o roteiro Toda estrutura E depois tem a introdução E aí o que é que é importante Não gostou de algo aqui no texto Você pode literalmente modificar Se você quiser você pode aqui mudar O texto, a cor Você pode colocar para gravar E aqui você pode fazer Já o seu PLR em vídeo Se você não quiser um PLR de e-book Você pode também criar imagens São muitas opções Então eu vou continuar dessa forma Só para você entender Primeiro vou na sequência Em exercícios ele explica quais são os exercícios Ele não deu literalmente os exemplos que eu quero Então você vê que é bem simples É bem básico Mas a gente já ficou com ele pronto E isso é surpreendente Principalmente o nível da qualidade Porque vocês sabem Inteligência artificial Você não pode confiar 100% Você tem que conferir Mas olhando aqui esse texto E pelos testes que eu já fiz Fica muito bom E é óbvio Para você não fazer a mesma coisa De todo mundo Você vai sempre pegar E modificar todo o texto Porque tem gente que nem está lendo Tem gente que só está criando Não faz isso Então tem a parte de exercícios Receitas Microtarefas Os benefícios E todos eles já criou a imagem Eu posso estar selecionando a imagem Removendo Colocando outra Aqui ó Eu enquanto seleciono Tem a função da OpenAI A mesma empresa do chat GPT Eu posso estar criando a imagem Tudo integrado Mas vamos levar em consideração o seguinte Já está na conclusão E só tem 8 slides Mas eu quero o meu PLR com 50 Então é isso que eu vou te mostrar Um nível profissional É só você selecionar aqui ó Criar nova página Selecionou Você coloca o modelo Se vai ser só de texto Se vai ser texto e imagem Eu vou colocar para você entender O modelo de texto e imagem Que é esse modelo que ele está utilizando Feito isso Logo aqui embaixo ó Tem essa função ó É criar com a inteligência artificial Você seleciona essa opção E agora Ele pergunta o que é que eu quero adicionar Então eu posso pegar E aqui Como eu já montei Uma estrutura do meu ebook Qual é a estrutura? Esse é o título tá? Esse é o assunto Aqui vai ser o primeiro tema que eu vou abordar O segundo e o terceiro Então eu vou pegar esse primeiro tema Que é como emagrecer com receitas E aqui eu vou colocar exemplos práticos De como emagrecer com receitas E aí ele já vai preparar para mim Se eu achei pouco Eu peço mais exemplos Quero 20 exemplos Eu quero receitas Quero 30 receitas Só com vegetais Quero receitas Não importa de qual é o tipo de receita Você pede e ele busca na internet Em tempo real E coloca aqui As imagens como a gente pode ver agora Nessa imagem que ele criou Não ficou tão legal É um desenho Mas isso você pode mudar Então ó Exemplos práticos De como emagrecer com receitas Descubra como preparar refeições saudáveis Então aqui Ele fez a introdução Ele não fez pra mim A estrutura O script Da página E aí É o momento que a gente precisa Utilizar O melhor de cada inteligência artificial Ele é excelente Pra fazer essas apresentações rápidas E às vezes Se você Não for específico No que você quer Em cada slide Ele vai dar uma resposta genérica Igual ele deu Então o que é que você pode fazer Bora lá na prática Estou aqui no chat GPT Vou selecionar Criar um novo chat E aí Eu posso pegar O tema principal E aqui no chat GPT Eu jogo Qual é o assunto do meu ebook Meu ebook trabalha com três coisas Exercícios Receitas E micotarefas Ao jogar aqui Você pode pegar Tudo que o chat GPT Vai te dando Toda a estrutura E especificar O que vai ter Nos primeiros slides Toda a estrutura Depois que você Especificou isso Ele já deu Capítulo um Capítulo dois Aí depois disso Você vai fazer o seguinte Vai copiar cada capítulo Vai voltar aqui Como emagrecer com receitas Vou colocar três Para ser mais rápido E você poder entender Aqui a gente observa Que ele terminou Enquanto eu fazia esse processo Ele colocou o capítulo um Dois e três Conclusão De uma forma bem clara Eu vou enviar E ele vai me dar Salada de frutas É um exemplo Pronto Agora que ele terminou Vem a parte prática Que eu quero que você entenda Ele deu três exemplos Eu só vou utilizar esses Para o vídeo não ficar longo E a gente montar Um ebook profissional Eu vou levar em consideração Que eu quero fazer A primeira parte De receitas Com saladas de fruta Então eu vou pegar E vou pedir Me dê Três receitas De salada De frutas Por quê? Porque aí eu pego E essa Esse primeiro tópico Aqui Já vai ser Um slide Que eu vou falar Do meu primeiro item Então aqui tem O item 1 Para você entender Tem o item 2 O 3 E aqui você vai Criando a estrutura Com calma Tá? Porque eu estou fazendo Aqui durante o vídeo Para você entender Então já sei Que eu vou falar De salada de frutas Então aí eu vou E coloco aqui embaixo As receitas Que é o que o chat GPT está gerando Para mim Então ele gerou As receitas aqui É Eu posso pedir Para ele detalhar De uma outra forma Porque aqui ele colocou Em texto corrido Mas eu vou literalmente Copiar Do jeito que ele colocou Para você entender Depois eu coloco As receitas aqui Aí eu vou fazer Nesse processo Vou montando Toda a estrutura Feito isso Eu posso depois É Pegar E aqui no Tomé Montar toda a apresentação Só jogar o texto Criar um novo slide Seleciono um dos modelos Aqui Depois que eu selecionei Um dos modelos Por exemplo Só texto É o primeiro Aí eu seleciono Inteligência artificial E eu jogo Esse conteúdo aqui Para ele Organizar para mim Mas Essa é Uma das formas O que é que Eu acho mais profissional E que inclusive Você tem controle Já que o chat GPT É uma das Inteligências artificiais Que tem O menor número De erros Ele comete erros E eu já mostrei Na prática Aqui para vocês Que o You.com Que é uma outra Ferramenta que eu utilizo Já mostrei aqui Dependendo do que Você esteja procurando Erra menos Mas o chat GPT Ele está Cada dia Se desenvolvendo mais Porque tem muitas Pessoas utilizando Então ele vai errar menos De que outras Que não tenha Essa função De criar texto Essa função Específica De preparar roteiros Então depois Que eu preparei tudo Você vem no Canva E aqui no Canva Meu amigo Se você não deixou Gostei Deixa teu gostei Aqui nesse canal Você aprende a ganhar dinheiro Trabalhando na internet Então inscreva-se no canal E apenas esse mês Você tem a oportunidade De fazer a sua inscrição No meu curso Com desconto Apenas esse mês Nós já estamos No dia 22 Chegou o final do mês O meu curso Vai encerrar As inscrições Eu não vou Deixar as inscrições abertas Existe um grande motivo Para isso Como eu quero documentar Todos os projetos Que eu estou escalando E eu não quero parar De postar conteúdo Então vou focar Em fazer o acompanhamento Porque eu dou mentoria De segunda a sexta Todos os dias De oito horas Então vou focar Em dar o acompanhamento Para essas pessoas E depois Quando tiver mais vagas Aí eu abro Novamente Dito isso Voltando aqui Para o canvas Ó O que é que você vai fazer No canvas Você vai selecionar Modelos Selecionou modelos Meu amigo Aqui em cima Você coloca ebook Digitou ebook Você já vai ter Vários modelos E aqui tem modelos Pagos E gratuitos Só que se você Quer utilizar um gratuito É só você olhar O que não paga nada Quando você se aproxima E é totalmente gratuito Aqui no canto direito Não tem nenhuma observação De pagamento Mas quando é pago Como esse Aparece esse símbolo De pago Então vou selecionar Esse gratuito Mas eu poderia Estar selecionando Qualquer um desses Existem vários modelos Como esse já está Alinhado ao que eu desejo Que é emagrecimento Selecionei E personalizar modelo Depois de ter feito isso Eu posso Literalmente Mudar Cada elemento Para não ficar Na mesma identidade visual Por exemplo Tudo que está de roxo Eu vou modificar Aqui Para cor Vermelha Por que isso? É importante Você criar um diferencial Porque vai ter muitas pessoas Sempre utilizando Apenas O mesmo modelo Que está no canva É importante Você ter uma noção Básica ali Para o seu ebook Ficar legal Se você não tem Uma noção Das cores Aí você deixa Literalmente As cores Que estava E modifica Pelo menos O texto E aí você vai Colocar o título Aqui ó Você seleciona E modifica Eu posso modificar Depois na parte Do conteúdo Receitas saudáveis Para você Não perder o foco Aqui eu posso Estar modificando Posso adicionar Uma nova página Clicando aqui em cima Adicionei uma nova página Eu posso colocar Eu posso colocar o que eu quiser Posso colocar texto Elementos Como também eu posso Duplicar uma página Dessa Por exemplo Eu posso vir nessa página E selecionar Duplicar página E eu tenho agora Uma cópia da de cima É só agora eu trocar Essa imagem Por uma outra E aqui no canva Se você não sabia Ele tem inteligência artificial Olha isso na prática Eu vou selecionar Aplicativos Depois tem essa opção Texto para imagem É uma inteligência artificial Do canva Então eu vou colocar aqui Prato com saladas Eu quero que ele crie Uma imagem De prato com saladas E gerar imagem Ele sempre vai criar Para você aqui As imagens Com o maior número De detalhes Levando em consideração A especificação Que você deu Olha aqui ó Esse prato Tá uma qualidade Excelente ó Só pegar a imagem Arrastou Olha só Como ficou ótimo Então ó Você só aprende isso Onde? Aqui meu amigo Então deixa o teu gostei Se você ainda não deixou Fez isso Fez todos os ajustes É só você depois Vim em compartilhar E baixar Esse ebook Em PDF E tá cadastrando Na plataforma É esse processo Que você vai utilizar Gostou? Não esquece Inscreva-se no canal Porque aqui você aprende A ganhar dinheiro Na prática Fico por aqui E vejo você No próximo vídeo E aí E aí E aí